Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o YouTube Shorts. O que é o YouTube Shorts? São esses videozinhos curtos de 15 a 1 minuto que você vê aí que são engraçados, alguns até, digamos, idiotas, mas é tudo a estratégia, tá bom? O YouTube Shorts até um tempo atrás não estava sendo monetizado, a partir de agora o YouTube está monetizando o YouTube Shorts e ele vale muito, muito, muito a pena você fazer sempre, você inverter vídeos normais com o YouTube Shorts porque o YouTube Shorts ajuda a trazer pessoas para o seu canal. São tipos de vídeos curtos que viralizam muito rápido. O YouTube Shorts, ele chegou para bater de frente com o TikTok, Kawai, Reels, Instagram e o YouTube pensou, ia não ficar para trás. O que o YouTube fez, lançou o YouTube Shorts. Então, esse monte de videozinhos que você vê aí, você vai passando para cima, passando, passando, passando e você vai observando a quantidade de visualizações que tem. Tem vídeos que lançam em horas, já atingi milhões de visualizações. Então, assim, vale muito a pena. Só que detalhe, o YouTube monetiza apenas vídeos do Shorts que tem, assim, um conteúdo legal, relevante para a plataforma do YouTube. Não, assim, você, tipo, você tirar um vídeo lá do TikTok, do Kawai, do Rio, do Instagram e repostar aqui, não. Você tem que criar conteúdo original, tá bom? De preferência direta da câmera do seu celular, que você já clica ali, né? em mais, ali embaixo, e filmar e já faz o YouTube Shorts. A medida dele, você pode ver que os vídeos normais têm uma medida e o vídeo do YouTube Shorts são vídeos tipo do TikTok, etc. Que você assiste como se fosse com o celular de pé e ele preenche a tela do celular. Então, assim, vale muito a pena o YouTube Shorts. Nós vemos aí canais novos que estão iniciando que só estão lançando YouTube Shorts, só vídeos do Shorts. Estratégia, por quê? Porque você vai lançando bastante vídeozinho de Shorts e vai viralizando. E automaticamente, o que que acontece? Mais pessoas vêm para o seu canal, acabam se inscrevendo e ficando por ali. Aí, depois, o cara espera chegar a uma quantidade, aí ele vai lançando os vídeos normais. Então, vale muito a pena. Se você não fez ainda, comece a fazer o YouTube Shorts, tá bom? Que vale muito a pena. Não importa se o seu canal está começando, se o seu canal não está monetizado, vale muito a pena. Corre lá fazer, beleza? YouTube Shorts. Outra coisa, não esquece de adicionar a hashtag Shorts. Você pode colocar no título. Tem o título ali, você pode colocar antes ou após o título. Ou você pode colocar na descrição embaixo. Mas não esquece de colocar YouTube Shorts. E se acaso o seu canal não tiver a opção YouTube Shorts, é porque você não criou nenhum vídeo nesse estilo. Você criar um vídeo nesse estilo e colocar YouTube Shorts, automaticamente a plataforma já vai estar ativando para você, beleza? YouTube Shorts, esses vídeos do jeito que eu te expliquei, tem que ser de 15 segundos a no máximo 1 minuto, tá bom? Não passa disso. Outra dica é, nunca edite, nunca corte o vídeo, tipo 1 minuto certinho. Sempre corta 56, 57 segundos, porque você pôr 1 minuto, eu não sei o que o YouTube faz que ele joga 1 minuto e 2 segundos, 1 minuto e pouco. Aí ele já não entra no YouTube Shorts, tá bom? Então, assim, você sempre deixa 57 segundos, 56, beleza? E não esquece de colocar a hashtag YouTube Shorts, vale muito a pena. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar a gente aí, beleza? É nóis, tamo junto! Tchau, tchau, tchau!